Fala aí seu povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu estou aqui de novo para gravar mais um vídeo para esse maravilhoso canal que muito em breve eu não vou estar mais fazendo conteúdos nele também, é, para você ver. Mas, já que eu estou aqui, vamos falar. Há um tempo atrás, um tempo atrás não, acho que foi ano passado, eu fiz um vídeo falando da separação da Ana, do lar da Ana, né, que ela teria se separado do rapaz lá, se eu não me engano o nome dele é Fabiano. Nessa época, eles, né, naquela época em si, eles não combinaram e, tipo, separou, né, como todo casal faz, quando não está dando certo. E não teve indas e vindas, pelo menos que eu sei não, e dessa vez eles voltaram e me parece que aparentemente a Ana mais o Fabiano, se eu não me engano, acho que é o nome dele, eles se reconciliaram e vão se casar, né, fazer da maneira certa, da maneira correta. Não sou eu para falar o que é certo e o que é errado. Mas a Ana, como é uma menina que eu admiro, sempre eu admirei, ela mora no Paraná, próximo a Agé, nem tão próximo assim, mas ela mora lá também. E o Fabiano é de lá, né, daquelas redondezas lá, eu acho. E eles voltaram, e isso é bom, sabe por quê? Porque vai ter ali o Nicolas, que é o filho da Ana, vai ter a presença do pai no crescimento dele, e isso é muito bom. Eu não sei se tem algumas pessoas que criticaram, não sei se tem algumas pessoas que não gostaram, mas o que importa de fato agora é os dois gostarem. Não eu, não fulano, ciclano, pai, mãe, não. Não, ali, aquilo que importa são os dois, até porque eles têm um filho juntos. Eu desejo todo sucesso ao Fabiano e à Ana, que é uma menina maravilhosa também, que eu conheci nesse longo desse tipo de vídeo que eu faço aqui. E muito em breve também eu vou estar parando de trazer esse tipo de conteúdo aqui, assim como o Brasil e Portugal também fez. Sim, gente, eu já tenho outro canal, eu já produzo conteúdo para o outro canal também, e eu vou parar com esse aqui futuramente, né. Isso aqui pra mim já, tipo, deu, já deu, já. Eu vou deixar esse tipo de conteúdo para as meninas da resenha aí, até porque eu, pra mim, no meio da opinião, eu almejo coisa maior, porque fica falando de blogueirinha, fica falando de, ai, fulano, você parou? Não, eu não quero saber mais disso, beleza? Então o vídeo de hoje é esse, sucesso para a Ana mais a Fabiana aí, e é isso. Valeu, falou e até mais.